Que dia eu te vesti, eu tenho tanto pra te agradecer, graças a Deus, graças a Deus. Mateus capítulo 15 O trecho de 1 a 20 fala sobre algo interessante, né? Sobre a questão do nosso coração. Inclusive, essa é uma pergunta que eu quero lançar pra ti. Como está o seu coração? Mas não o órgão do coração, tá bom? Não quero saber se você fez o seu eletrocardiograma nos últimos tempos, como é que está o seu colesterol, não é nada disso. Mas a gente vai entender a luz da palavra de Deus sobre que coração que nós estamos de dentro. Se a tua família entra no Evangelho de Mateus, capítulo 15, dos versículos 1 a 20, a palavra de Deus nos diz assim. Então chegaram ao pé de Jesus nos descriva-se para os teus de Jerusalém, dizendo, Por que transcrivem aos teus discípulos a traição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, por que transgredias vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai a tua mãe. E quem maldicera o pai ou a mãe morra de morte. Mas maldizeis, qualquer que dissera o pai ou a mãe é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com seus lábios. Mas o que, irmãos, o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são prefeitos dos homens. E chamando assim a multidão, disse-lhes, ouvi e entendi. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele e seus discípulos, disseram-lhe, sabe-se que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu e disse, toda planta que meu pai celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os! São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na gola. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede e procede de onde, irmãos? Do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfemens. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Vamos tornar a uma vez mais fácil. Tente a resposta agora do teu cérebro na exposição da tua palavra. Fala os nossos corações em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se acertar. Só mais um recado. E esse recado aqui agora é a senhora da igreja. Recebemos uma carta, irmã, que passou de um ano. Décimo oitavo aniversário das senhoras da igreja da Assista Bíblica de Vila Natal. Quando vai ser? No dia 3 de março de 2012, às 18 horas, na igreja da Assista Bíblica de Vila Natal. Então, os irmãs estão comemorando o décimo oitavo aniversário e estão convidando as senhoras. Irmã, já disse para as irmãs que estarem se mobilizando, porque seguramente ela gostaria que as irmãs estivessem representando a nossa União Feminina aqui quando o aniversário da União Feminina da Igreja da Assista Bíblica de Vila Natal, dia 3 de março, às 18 horas. Bom? Muito bem. Esse texto que nós acabamos de ler é um confronto, né? Um confronto entre Jesus e os pares de Deus. Sei quantos de vocês entendem que são os pares de Deus. Nós, muitas vezes, criamos um hábito e um costume, até mesmo nas igrejas heterogélicas, da gente chamar, às vezes, um outro de fariseu. A gente chama o outro de fariseu quando ele, na realidade, é uma pessoa que não cumpre com as suas responsabilidades, quando chega atrasado nos compromissos. A gente chama o fulano de fariseu. Ou fariseu. Mas, na verdade, o fariseu era alguém extremamente zeloso. Se tivesse alguma coisa escrita na letra, eles queriam cumprir o que estava a letra mística, para que pudessem, então, depois de ter feito aquilo a mística, jogar na cara dos outros. Está vendo? Nós cumprimos. Agora, vocês não cumprimos. E lá na lei estava a dica, que fazia parte da tradição deles, que eles não poderiam comer sem que antes lavassem as mãos. E eles ficavam observando os discípulos de Jesus, alguns um pouquinho, como a gente diz no Nordeste, né? Há muitos sábios. E quando vi a comida de antigo, muitas vezes, nem lavavam as mãos, eles já iam comendo. E esses fariseus, de longe, observando, começaram a criticar. Está vendo? Eles não lavavam as mãos antes de comer. E Jesus disse, mas vocês estão hipócritas, né? Vocês só olham aquilo que parece que convém a vocês. Mas na lei também está escrito, honra seu pai e sua mãe. E vocês acham, simplesmente, contribuindo e fazendo as suas responsabilidades em outras áreas, exibem vocês de cumprir com o que a vida diz, com o que a lei diz, com o que a regra diz, e honrar também aos seus pais e às suas mães. Vocês não têm honrado, vocês têm se honrado e vêm jogar na cara o quê? A questão de que os outros não lavaram as mãos. E Jesus disse, olha, o que contamina o homem não é o que entra de fora para dentro. E Jesus até diz aí, né, no versículo 17, vocês não compreenderam que tudo que entra pela boca vai para o ventre e depois o quê? É lançado fora. Isso é fisiologismo puro, não é? O Senhor está me explicando. Está aí, olha, com o mel vai para o ventre. A gente sabe lá que a gente tem cada uma das partes dos nossos postos aí que tem a responsabilidade de reter os nutrientes e tudo mais, depois aquilo que não presta vai embora. O que contamina não é o que está entrando pela boca. Mas eu quero que vocês percebam que o que contamina é aquilo que vem de dentro para fora. É aquilo que está no coração de vocês. É interessante, irmãos, entender, usando a luz da palavra de Deus, o que Deus chama de coração, o que Jesus chama de coração. Nós temos algumas definições. Talvez se eu falasse o que você acredita por coração, é claro, você dizia o órgão que nós temos aqui. Quando ele para de bater, toda a nossa vida se esrai. Mas há também um outro significado para o coração. Coração é uma espécie de sentimentos para as emoções. Coração é uma espécie da consciência. Coração está relacionado a caráter, a língua, ao sentio, às ações. Então, na palavra de Deus, quando nós lemos coração, nós vamos ver muito disso relacionado a esse nosso caráter, a esses nossos sentimentos, as nossas emoções, na realidade da nossa índole, ou as nossas vazões. Por isso que Jesus diz no versículo 19, que é do coração, dessa sede, que procedem os maus sentimentos. Não é do órgão, do coração, mas é dessa sede, que eu não quero entrar aqui e nos aprofundarmos em estudos geológicos sobre dicotomia, tricotomia, se é que vocês já ouviram falar sobre isso. Os dicotomistas, em linhas gerais, e de uma forma bem rápida, sem nos aprofundar, acreditam que o homem é constituído de duas partes, uma interior e o meu exterior. O interior é isso que vocês estão vendo o corpo, e o interior que é o nosso coração, a nossa alma ou o nosso espírito. As três palavras se ligam entre si e, na realidade, se referem a esse nosso interior, ao homem interior que nós temos aqui dentro de nós. Os tricotomistas, em outras linhas, fazem uma distinção entre o corpo no exterior e a parte interior, colocando em duas divisões, mesmo que às vezes imperceptíveis, mais que seria a alma e o espírito. A alma, ele se relaciona mais com o coração, com a nossa série de sentimentos, das emoções, da consciência, do caráter, da índole, e aos nossos filhos, que é o que nos mantém em comunhão com Deus. Muito bem, mas não vamos aqui nos aprofundar disso. O importante é ver que a Bíblia, quando fala de coração, ela está falando diretamente ao nosso homem interior. a essa nossa consciência, a esse nosso caráter, a nossa índole. E é daí que eu fiz a pergunta, como vai o seu coração? Não é que a gente bate, mas como vai o seu caráter, a sua índole, a sua consciência, as suas ações. Vamos ver alguns versículos bíblicos? Olha o que diz em Gênesis 6, 1. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos e pensamentos do seu o quê? Coração, era somar continuamente. A Bíblia aqui nos relata uma época da humanidade, dias que antecederam o silúvio, em que o coração dos homens, a Bíblia aqui afirma que todos esses pensamentos, toda essa imaginação que provinha do interior, do caráter, da índole, era o quê? Má continuamente. Veja aí uma relação do coração com esse nosso homem interior. E, lembrando que, coração, a luz do que estamos estudando, é essa sede dos nossos sentimentos, da nossa consciência. Muito bem, há um outro texto, em Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar. Olha, você acha que tem que guardar e cuidar de alguma coisa? Salomão está dizendo, sobretudo, acima de tudo, guarda o teu coração. Guarda o teu caráter. Guarda as intenções do teu homem interior. Olha, porque é disso que vai proceder todas as suas saídas de vida. Você vai ser bem sucedido. Você vai ser uma pessoa abençoada. Se o teu interior, se o teu coração, for bom, e se você, verdadeiramente, estiver disposto a guardá-lo. Mas há também em Salmo 51, 10. Conhecedores de isso que eu estou falando para vocês, o salmista David, um dos salmos mais lindos onde ele trata de seu arrependimento, ele confeta no capítulo 51, versículo 10, ou seja, no Salmo 51, 10, o desejo que ele tinha diante de Deus. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, o que? Um coração puro. Eu quero ter um coração puro. Eu quero ter um coração íntegro. Eu quero ter um coração que te agraça, ó Deus. Cria em mim esse coração puro e renova em mim novamente um espírito resto. O último texto que eu gostaria de ler é o texto de 1 Samuel, porque esse homem que escreveu o Salmo 51 foi um homem que, a palavra de Deus diz, foi conhecido como homem seguindo o coração de Deus. Uma advertência Samuel fez antes do momento de escolher a Davi e o ungido rei de Israel. A advertência que Samuel fez da parte do Senhor é essa. o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o que, irmãos? Para o coração. Sabem que Deus está interessado hoje, nessa noite, em olhar na tua vida, não é o teu Senhor, não é o teu parente. E aqui, até na aula de escola bíblica dominical, mão por diante, ministrando a aula, eu estava ouvindo os trechos da aula, vocês se lembram daquela candada de hipócritas também, de fariseus, que diziam, em que vão dizer nos últimos tempos, Senhor, Senhor, no teu homem, não fizemos tanta coisa. Tem muita gente que acha que impressiona Deus simplesmente pelo Senhor. Não impressionamos Deus pelo nosso interior, mas Deus está interessado no nosso interior. Por isso que a minha pergunta para ti hoje é, como está o seu coração? E a pergunta está diretamente relacionada, ao teu homem interior. Como é que está ali dentro de você? Como é que está a sede dos teus sentimentos? As suas emoções, os teus sentimentos estão sendo motivados, levados por quem? Como é que está a tua consciência? Como é que está o seu caráter? Porque caráter não é determinado por isso, Senhor, caráter é determinado pelo nosso coração. por isso que eu quero te convidar a abrir a vida em 1 Samuel 13 e 14. Vamos lá? Mesmo aí a cantar. Eu me senti impulsionado uma vez mais a falar sobre esse homem. Irmão, você tem os nossos personagens preferidos de um texto? Eu tenho aí um dos personagens do Velho Testamento e eu tenho imensa admiração a Davi. No Novo Testamento é Paulo. Olha, os dois personagens para mim e que eu os admiro e que não me canso em estudar a vida deles é Davi no Velho Testamento e Paulo no Novo Testamento. Não estou querendo dizer que os homens foram perfeitos. Até porque o homem Davi chamado homem segundo o coração de Deus foi um homem que se hoje aparecesse aqui na igreja talvez disposto a fazer parte da nossa comunidade, muitos irmãos olhariam ele com vistação. O que você queria se aparecesse aqui diante de nós um homem que fosse adulterado e que simplesmente depois de adulterado e para tentar encobrir o seu adultério ele resolvesse então para estar aqui com aquela mulher matar o marido da mulher. Porque se ela fosse viúva é o seguinte, está resolvido porque o lado esquerdo que ele deu como a gente diz no português claro a mulher engravidou e aí ele resolve fazer o que? Vamos matar o marido dela mas vamos matar o marido dela o Rias além de adulto e não assassino o que você diria de um homem e que aí ele simplesmente encobre essa situação ele só acontece essa situação quando ele foi acariado e quando diz olha eu sei o que você fez e Deus estava olhando o que você fez o que você fez ele derrama mas até então ele queria encobrir a situação ele não havia gente de deixar ninguém mas o que você diria desse homem que depois mais tarde com sua vida constituída ele fica sabendo por parte de um de seus filhos a de salão que o procura e diz pai é o seguinte aminônio ele fez um pecado terrível meu irmão aminônio teve um relacionamento sexual com a nossa irmã irmãos relacionados com irmãos e esse homem que é chamado homem segundo o coração de Deus ele diz deixa disso para que a gente vai levantar um escândalo dele na família real deixa pra lá ele não fala ele não recrimina ele não encara mas ele deixa pra lá e mais tarde o que acontece o irmão vinga o estupro da irmã com as suas próprias irmãs o que elas falam faz mata o próprio irmão se esse homem chegasse aqui hoje dizendo olha eu quero me tornar membro da igreja batista bíblica aqui de Imbuguaçu e a gente puxasse a ficha corrida dele muitos vão dizer pastor eu já não homem adulto era assassino tem filho que comeceu no cesto tem filho assassino mesmo mas vão querer um homem dele não é assim que humanamente nós pensamos irmãos vamos não querendo aqui justificar erros mas não estou querendo dizer que hoje em nossos dias nós queremos ser me perdoe a expressão da palavra nós queremos ser mais santos e justos do que Deus Deus quando ele perdoa ele perdoa quando há arrependimentos e quando há putança de vida o perdão de Deus é consumado amém ou não? agora a vida é isso que eu devo confessar o meu pecado e continuar na prática do pecado é isso? eu confesso o pecado e eu faço o que? é isso abandono esse é o canto do misericórdia o que eu quero dizer é que Davi homem perdoa o coração de Deus cometeu as suas atrocidades mas foi um homem que arrependeu-se foi um homem incontrível um homem que derramou o seu ser de Deus e pôde ainda ter uma atenção na obra de Deus arrependido restaurado e deixando lá todas essas práticas pecaminosas você não vê mais Davi a ponteira você não vê mais Davi passando a mão na cabeça mas você já vê daqui um homem mudado um homem restaurado um homem mudado primeiro Samuel 13 e 14 nós vemos aqui o decreto de Deus na sala e é incrível a gente vai e quantos estão assistindo? não quero fazer apologia como eu sempre digo a programa de TV nem a canal de TV mas quantos estão acompanhando aí a minha série das manhã? quantos estão aí tendo a curiosidade de assistir? hã? são poucos mesmo? confessem os seus legados né? eu sei lá a vida foi revoltada já eu vou dizer assim porque a vida foi revoltada sabe por quê? porque quem está assistindo se deparou com Saúl sabe o que a Bíblia diz sobre Saúl? a Bíblia diz que Saúl no capítulo 9, versículo 2 ele era mansego tão belo entre os filhos de Saúl que não havia outro homem mais belo do que ele a Bíblia diz que em Saúl o que mais bonito era Saúl você vira o Saúl que botaram lá na tela do inferno? que Saúl feio, horroroso o Saúl da medo Saúl aqui já diz que era bonito ele era alto olha dos ombros pra cima ele sobressaia agora o Saúl que botaram lá era um Saúl meia boca acabado, né? coitado, cheio de rugas velho, né? feio, horroroso mas tudo bem mas essa minha ideia faz a gente refletir um pouco sobre o que a Bíblia diz e o que muitas vezes é passado diante de Jó é tão bom quando a gente confronta o relato da Bíblia e como eu disse aqui em 1 Samuel 13, 14 a gente vê o decreto da queda de Saúl por que Saúl caiu? por que Saúl perdeu o seu reino? no versículo 14 do capítulo 3 diz que agora não subsistirá o teu reino já tem buscado o Senhor pra si um homem segundo o seu coração e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo por quanto não guardaste o que o Senhor diz ordenou o que reprovou Saúl diante de Deus você fala qual era o grande mal de Saúl? um homem desobediente um homem que simplesmente desprezava a palavra do Senhor um homem rebelde isso está em linhas claras para nós se você virar a página da sua Bíblia no capítulo 15 e observar o que diz no versículo 22 havia vindo uma aula clara de Deus e falou olha você vai contra os amalequitas e eu não quero que você coupe ninguém nem o rei mas todos devem ser destruídos não devem trazer disportes não devem trazer gajo nada por final extermine os amalequitas só que a Bíblia diz que quando ele chegou lá ele bateu um papo com o rei poupou a vida do rei e trouxe mais um montão de gajo ovelhas e Samuel então quando chega diante de Saúl e diz Saúl cumpris a ordem do Senhor sim cumpris está aqui no versículo 13 veio pois Samuel a Saúl e Saúl lhe disse capítulo 15 bendito tudo Senhor executei a palavra do Senhor ele vai ser não o Senhor mandou aí no versículo 14 Samuel diz a ele que balido pois de ovelhas é esse nos meus ouvidos e que ouvido é esse de vacas que eu estou ouvindo se você obedeceu ao que o Senhor pediu então hoje vem o marido dessas ovelhas e vacas que eu estou ouvindo aí ele começa a mudar os cursos diz que Saúl no versículo 15 de amalecas trouxeram porque o povo perdoou ou melhor das ovelhas das vagas para as oferecer ao Senhor com Deus o resto porém nós destruímos totalmente ele quis ainda dizer que o que ele fez foi motivado para que ele oferecer ao Senhor é aí que vem o decreto final sobre a vida de Saúl no versículo de número 22 porém Samuel disse tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedece a palavra do Senhor em que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor é do que a gordura de carneiros porque a rebelião Saúl é como o pecado de feitaria e o porfear ou seja a ostinação a arrogância Saúl é como iniquidade e idolatria porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei e Saúl no instante final reconhece o seu erro dizendo no versículo 24 pequei porquanto tenho e tenho que irmão traz passado o dito do Senhor e as tuas palavras porque temia o povo e tem ouvido da sua voz com o salto do coração Deus hoje busca homem segundo o seu coração e a primeira coisa que nós vamos observar em Davi é a disposição de Davi em um obedecer ao Senhor a disposição de Davi de assumir as suas responsabilidades mesmo quando pecou quando controlado assumiu as suas responsabilidades saúl saúl era um covarde saúl preferia acrescentar o que Deus havia dito saúl preferia se obedecer a Deus para se ver de bem com o povo para se ver de bem com as pessoas que o cercavam e isso expressa diante de Deus uma fraqueza de coração e de caráter que Deus não tolera o que eu quero que você saiba meu amigo meu irmão você que já firmou um compromisso com Deus que Deus busca homem segundo o seu coração e segundo é conforme segundo é de mesma inclinação segundo é concorde o Senhor espera que o teu coração seja um coração que penda para o coração de Deus fraqueza de caráter fraqueza de ímpore não é tolerada por Deus Maria vai com as outras Deus não tem prazer aqueles que preferem desobedecer a palavra do Senhor para se ver bem com os céus isso não é grato ao Senhor é por isso que saúl foi desprezado saúl foi rejeitado você é desobediente você é arrogante você é rebelde você é de uma índole você não tem caráter como você vai continuar rejando uma nação não adianta contigo não tem mais rei de saúde como está o seu coração seu caráter sua índole os pensamentos que provêm do seu coração o que conta a mim o homem não é o que entra é o que sai e o que sai está diretamente relacionado ao que está aqui dentro e que tem que ser maior do que qualquer pressão de terra é o que Paulo dizia eu sei quem eu tenho Cristo estou bem certo porque ele é poderoso eu vou adiante a mim não importa agradar a mim somente a mim importa agradar a quem irmãos? a Deus a Deus Deus encontra em Davi esse homem eu quero hoje só falar sobre esse aspecto de Davi esse aspecto de que Deus encontrou e viu em Davi como que a gente pode olhar para a vida de Davi e no começo da vida dele nesse momento em que ele é escolhido é ungido para ser rei até Samuel precisou levar um chapalhão de Deus isso está no capítulo 16 versículo 7 porque olha que quantos filhos de Gessé se apresentam diante de Samuel Samuel era o profeta vamos entender mais ou menos como é que acontecia a coisa Deus queria escolher o rei Deus falava por intermédio do profeta quem era o profeta habilitado por Deus naquela época? Samuel então se Deus tivesse que falar ao povo falaria por intermédio de Samuel Deus disse a Samuel vai para a casa de Gessé é lá entre os filhos de Gessé que eu tenho um escolhido para ser homem segundo o meu coração é alguém de caráter é alguém de boa índole é alguém que tem um coração que pende no meu coração não é alguém que tem caráter humano é alguém que eu confio vai lá para a casa de Gessé foi feita a fila de sete filhos de Gessé foi passando um diante do outro no versículo 6 diz que sucedeu que entrando ele no capítulo 16 viu a Eliabe e o que Samuel disse certamente está perante o Senhor de Gessé quando ele viu Eliabe o mais velho filho de Gessé bonito formoso forte ele disse que é esse seguramente é esse o Senhor eu não preciso nem perder tempo mas eu sei é ele aí no versículo 7 o Senhor porém disse a Samuel não atente para a sua aparência jovens aqui presentes jovens o nome de Jesus não atente para a aparência aparência não é o mais importante não fico olhando para a embalagem não você tem que olhar para o conteúdo é o que está lá dentro é o caráter é a íntone é o coração a gente está impressionado muitas vezes para a embalagem com o rótulo a gente tem que saber o que está dentro porque tem muito rótulo colocado em produtos falsificados então o Senhor diz não olha para a aparência nem para a altura e a fechadura porque eu tenho respeitado o Senhor não vê como vê o homem pois o homem não vê o que está diante dos olhos porém o Senhor olha para o que irmãos o Senhor está hoje disposto a olhar para o que de nós em coração hoje o Senhor está sondando o seu coração as suas intenções o seu caráter atuando muito bem resumindo a história passou depois de Eliabe Abunadabe passou Samar passou mais os outros quatro e simplesmente Samuel diz olha Deus não está confirmando que é nenhum deles no versículo 11 do capítulo 16 diz-se mais Samuel a Gessé acabaram-se os jovens e diz-se ainda falta quem? o menor e onde é que estava o menor? afastentando o ovelha eu fico pensando irmãos coitados de Davi está tendo uma festa na casa dele está todos os seus irmãos lá bem investidos sentados lá batendo um papo com um profeta uma via união altamente religiosa e espiritual e cadê Davi? o coitado está trabalhando os irmãos estão todos eles lá confosos quem sabe vaidosos esperando a confirmação eu serei o próximo rei e estava Davi lá malhando um menorzinho sofrendo cuidando das ovelhas Samuel disse manda chamar e ninguém vai comer enquanto ele não chegar eu acho que Samuel tocou no ponto prato né? imagina aí a comida posta na mesa e aí ele diz olha ninguém come ninguém senta enquanto o pequeno não chegar manda chamar ele logo manda chamar ele logo correram e trouxeram Davi e no versículo 12 diz que ele era ruivo formoso ele tinha uma boa presença e disse o Senhor levanta-te unge-o porque este mesmo é então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos e desde aquele dia em diante o que é que aconteceu com Davi? o Espírito do Senhor fez o que com Davi? se apoderou de Davi irmãos mas o que fez com que Deus escolhesse Davi? o fato é que ele está acentando as ovelhas e se sentar primeira coisa Davi seguramente nós vamos ver esse versículo assim ele não era muito bem visto pelos seus irmãos não principalmente tanto mais velhos ele abre uma certa bronca dele a gente vai observar que o próprio ofício de Davi dá a impressão que foi dado para ele o que tem para ele fazer a casa ou o que está ligado? é como que é enquanto ele está lá no céu ele está longe não está perturbando a gente a gente não tem esse pirralho aqui dando palpinho aos nossos negócios dá a impressão dá a impressão isso até porque veja no capítulo 17 quando está ali em obediência a ordem de seu pai que diz olha vai ver como é que seus irmãos estão lá na guerra leva aqui um pouco de comida para eles e traz notícias dos seus irmãos veja no versículo 28 do capítulo 17 que ouvindo Eliade seu irmão mais velho ele conversando com aqueles homens acendeu-se a ira de Eliade contra Davi e disse por que deteste aqui? a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? o que você está fazendo aqui que não está cuidando das ovelhas lá no deserto? seu lugar é lá cuidando das ovelhas não aqui em lugar de gente grande não aqui em lugar de gente se quer se manda sai daqui você tem ovelhinha para cuidar pastor Dinho a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto bem conheço a tua o que? presunção e a maldade do teu coração que descesse para ver a velha você percebe como pensamentos vão ser diferentes do pensamento de Deus? Deus disse para Samuel Samuel eu não quero mais saúde eu estou buscando alguém que seja segundo conforme o meu coração você percebe que quando a gente é conforme o coração de Deus muitas vezes os de fora os do mundo vão olhar para o nosso coração e vão dizer que na realidade o que tem dentro do nosso coração é maldade os padrões do mundo não são padrões de Deus é por isso que Deus busca pessoas de caráter que sejam dispostos sim a enfrentar inclusive as madruras a enfrentar inclusive as maledicências a enfrentar muitas vezes até as injustiças como o irmão de Davi foi injusto para com ele olhando e querendo julgar a intenção do seu coração mas Davi era um segundo coração de Deus passou de ovelha em um ouvido desprezado pelos seus irmãos mas em um ouvido que talvez aos olhos dos seus irmãos e aos olhos daqueles que o cercavam ao poder presídio ao que Davi fazia com dedicação com o tempo e com o bem nós vamos observar que Davi ele dava a vida pela sua obrigação o ouvido era desprezado pelos irmãos a carreira não era uma carreira vista como um voz pelos seus irmãos mas era o que Deus havia colocado na vida de Davi como algo para mudar o seu caráter como algo para mudar o seu coração quero fazer um intervalo com o Espírito o que você tem que ver de uma coisa qual é o seu avício quem sabe Deus chegou no povo em algo em uma tarefa e que você vê que quem sabe está viajando e dizendo isso não era para mim eu estou sendo uma coisa dessa eu merecia muita coisa melhor eu estou vendo de gente melhor posição e situação que eu não importa onde Deus te colocou se Deus te colocou e você está onde Deus te colocou devia-se com o seu devia-se mesmo em todo o seu coração é lá nesses lugares sombrios é lá no meio desses locais dessas responsabilidades que você se vê muito superior a estar ali é que Deus quer mudar o seu caráter talvez você diga esse não é o meu trabalho esse não era para mim o que eu queria merecia coisa melhor eu já eu ouço a Deus se estão ovelhas que o Senhor deu para você me dar com essas ovelhas com dedicação porque é lá onde Deus está mostrando o seu caráter é lá onde Deus vai se levar para um país maior porque quem hoje não tem a disposição de sofrer pelo nome do Senhor quem hoje não tem a disposição de ser liberado quem hoje não tem a disposição de ser obediente quem hoje não tem a disposição ser veloz em tudo aquilo que Deus te colocou não merece amanhã estar em coisas em situações melhores do que você está hoje seja veloz seja obediente Deus abomina aqueles que menosprezam aquilo que eles têm nas suas mãos Davi era Jesus olha que ele era obediente ele dava a sua vida no versículo de número a gente vai observar aqui no capítulo 17 no versículo de número 34 quando Davi deixou as ovelhas e deixou as ovelhas irmãos não abandonadas é incrível que no capítulo 17 quando o pai lhe dá uma responsabilidade de levar levar comida para os seus irmãos no capítulo 17 no versículo de número 18 diz assim 17 18 esses 10 queios de leite levam os 7 mil visitarás a seus irmãos a ver que eles vai bem e tomarás o seu penhor e estavam o saúl e ele de todos os homens de Israel no vale do carvalho pelejando com os filisteus Davi entrando de madrugada se levantou pela manhã e não abandonou as ovelhas ele poderia falar é só um desprezo esse meu ofício olha que essas ovelhas aí quem sabe Deus tem coisa melhor para mim ele era responsável ele deixou as ovelhas e deixou as ovelhas a quem? a um guarda talvez ele tirou dinheiro do seu próprio bolso eu amo essas ovelhas isso é o que Deus deu para mim cuidar embora ninguém reconheça aqui cuidando dessas ovelhas eu dou a vida por elas eu não vou abandonar vocês não ele pagou para um guarda tomar conta das ovelhas apresentou-se diante da batalha e no versículo 34 quando Saúl disse ah você não pode enfrentar o gigante no versículo 34 disse dali a Saúl teu servo a pato tentava as ovelhas de seu pai e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do lebanho e eu saia após ele o feri e livrei-lhe da sua boca e levantando-se ele contra mim lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei assim feriu seu servo um leão como um urso assim será também esse incircunciso filisteu como um deles porque afrontou os exércitos do meu filho você percebe que com ovelho com dedicação com caráter com índole dentro do coração e boa índole Deus estava usando ele nessa tarefa desprezível deus donos cuidar que eu vejo como um grande preparo para o que Deus tinha para entrar na frente talvez onde Deus te colocou você tenha que matar um leão por dia talvez onde Deus te colocou hoje você esteja matando ursos para cada dia talvez você esteja engolindo sacos mas Deus está te preparando Deus está mudando seu caráter Deus quer que você continue ferroso a ele índole a ele porque no momento certo Deus te tira do meio das ovelhas para governar uma nação como Deus tem como Davi mas tudo tem o cheiro como Deus com a definição como Deus eu não sei porque Deus pediu para que eu pedasse hoje isso nessa noite mas eu quero dizer para ti como uma mensagem final Deus hoje busca a mão e isso é no seu coração Deus hoje busca a gente de caráter se você fala pelo instante do Senhor de Jesus o Senhor espera que esse teu caráter seja apresentado lá fora não a de Deus é um desculpa Deus quer que o seu caráter seja algo em Deus Deus quer que os sentimentos Deus quer que a índole do teu coração Deus quer que o teu caráter seja algo tão claro e múltiplo que os outros lá fora possam perceber como perceberam em Davi sabe o que os outros tinham a dizer de Davi capítulo 18 versículo 5 saia Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia-se com prudência versículo 14 do capítulo 18 Davi se conduzia com prudência versículo de número 15 vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia tinha receio dele porém todo Israel e Judá amavam a Davi tentando Deus busca hoje gente de caráter Deus busca hoje pessoas de boa índia você só pode ter um bom caráter que abraja a Deus e que seja seguindo o coração de Deus se tiver a disposição que Davi teve no capítulo 51 versículo cria em nome e renovem em nome para o seu doce se você não quiser procurar pela graça do Senhor o Senhor espera agora o segundo passo mais importante da sua vida primeiro irmão primeiro irmão irmão esse Senhor que de um coração que seja um coração que seja um coração que seja um coração no coração de Deus que nas suas atitudes que nas suas palavras que em nenhum caráter possa expressar que você é Deus que não haja hipocampia nas nossas opções que não haja hipocampia nas nossas palavras mas que seguramente o Senhor possa encontrar em nós como é que encontrou anos passados na vida de Davi homens e mulheres que foram desesperados se você não conhece a Jesus como Salvador para que só tenha uma chance o seu coração precisa ser renomado e é só Jesus que pode fazer isso a Bíblia diz a Bíblia diz prena meus amigos ele está forte e paz se alguém abrir a porta do seu coração ele diz eu entrarei e se alguém entregui entregui o seu coração a Jesus diga Senhor passa do meu coração esse coração tem uma nova entregui o seu Senhor faz isso hoje ao passar pela porta diga pastor eu quero entender mais sobre como me tornar alguém segundo o coração de Deus mas se você é crente em nome de Jesus você vai sair aqui hoje no esposo a demonstração da atitude um caráter imediativo um coração que tem no coração de Deus e para isso é interessante o reino é interessante fazer o reino é interessante nos treinamentos o reino é o nosso Deus como o corpo fecha a tua voz passou lembre lembre de mim agora nessa oração final eu tenho às vezes sido enganado pelo meu coração mas eu hoje estou disposto a permitir que o Senhor através do seu Espírito esteja mudando o meu coração eu preciso sim de mudanças de atitudes eu preciso de um coração de um caráter límpido claro ó Senhor eu tenho falhado eu tenho errado muitas vezes as minhas atitudes não tem ó Senhor está em acordo com aquilo que eu creio que está aqui dentro mas eu estou disposto hoje a como o Davi disse a pedir que o Senhor crie o meu coração no novo renovado quero que eu peguei a sua palavra não quero que tenha como a saúde é dela mas quero que seja íntegro a mim mais vale a partir de hoje te agradar o que agradará os homens leiam leiam a nossa oração amém 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 para santo Deus meu bem hoje o Senhor falou todos os nossos nossos corações sobre a necessidade de integridade sobre a necessidade de ser bom que as nossas palavras daquilo que sai daqui de dentro do nosso coração não seja algo que contamina mas algo de abertura reconhecemos hoje que precisamos ter esse coração segundo o seu coração para isso Senhor devemos desprezar aquilo que mais Saúl buscava que era rebeldia que era muitas vezes o Senhor negar a tua palavra querer agradar aos homens querer agradar aos amigos nós estamos dispostos daqui hoje Senhor agradar a mim que tão somente a tua vontade crie em nós Senhor esse coração puro que nos vai saindo nos dá esse caráter genuinamente cristão que perecemos e que Senhor carecemos e que tão somente é bem por intermédio do teu Santo Espírito que nos ativa a Deus e a cada um dos teus filhos vai ter essa noite com os Jesus amém amém e amém que Deus nos abençoe nós